Oi pessoal, eu sou vocês! E aí, onde a gente tá? No vídeo de hoje a gente tá aqui porque a gente tem um encontro E ela tá falando com ele A gente tem um encontro e a gente tem que falar Porque a gente tá passando duas casqueiras, tá ligado? A gente tá mais, a gente tá mais A gente tá mais Não, eu tô agredida a moto? Eu vou tipo o preço A gente quer gravar um rumo comigo pra nós, né E aí, o que você viu? Se você me gosta de tipo de vídeo, deixando muito like Se inscreve aqui no canal e não se compartilhar esse vídeo Com o amigo comigo porque a gente tem uns 2 milhões de inscritos Porque a gente tem uns 2 milhões de inscritos Nesse canal é real Então, vamos pro vídeo! Gente, hoje eu tô aqui passando um corretivo debaixo do zóio A Isadora tá falando com o namoradinho dela O que que é isso? Falando que a gente, ela tá se arrumando Quase que tu derrubou meu celular, sua doente Gente, eu já sei que roupa eu vou Porque se eu ter um, se eu posso ter 7 7, 7, 7 Você não pode ter 7? A gente vai sentir pra comer Ai, já dói, já dói Cadê o meu vestido? Não, foi ver Ai! Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Onde estamos? Não, vamos te responder Tirar os olhos lindamente Tô maquiada já Isso aqui que é pra achar 2 vestidos Vamos trocar? Vamos trocar, amiga, por favor Amigo, vamos trocar Vamos trocar! Vamos trocar! Não! A gente vai trocar de roupa 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 Gente, botei o vestido Eu não sei que tênis ainda vou no pé Prova que eu vou comer o coisa Com o meu tênis mais forte Tá, ninguém te perguntou Tá, ninguém te perguntou Enfim, gente Agora a gente já se maquiou Já botei o vestido aqui Que eu tô de short por baixo, né? Meu Deus! Parece que levou um choque Tá tudo bem Tá tudo bem Gente, eu vou botar o tênis Hora que a gente vai saindo Eu não vou botar o tênis agora Vou pentear meu cabelo E aí? Ah, ela escondeu a mensagem, viu, gente? Ela tá falando com o Tão precioso e gaúcho Tô jogada Gente, estamos terminando Já fiz meu cabelo, ó Cabelizinho E a minha maquiagem é simples Que eu não quero fazer uma coisa muito forte Eita, chegou a hora de caçolico O Nob Não ficou assim E toma e deixa Esse gulia ele quer apanhar, tá, gente? Gente, agora Eu vou passar o nipitento E o Dora tá conversando com o Gaúcho Por isso que ela não tá Para, Jamie! Por isso que ela não tá dando bola pra vocês Ô, cara, Jamie Ô, Gaúcho, tá aí pro vídeo Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Gente É só pra vocês irem dos espíritos dela, né? Aí Tá gravando? Tá gravando? Ótimo, acho que eu tenho que ser Dos contatinhos! Mentira, é a namora Mentira Não namora com... Ai, amiga, pausa ali Calma E eu tô passando elipidem, então A Dora tava passando o blush Eu já passei Agora ela vai fazer um delineador Ai, a gente não tá com um delineador preto Eu vou fazer um branco, tá? Fazer um branco também Me ama E me ama Gente, olha só Eu fiz só três negocinhos Nem sei se vai dar de mostrar pra vocês Ah, foi Três pontinhos e é isso O que? Tá aqui A Dora tava tentando colar o negócio ali Que é muito grande, que a gente comprou pra ir na festa Mas eu fico Será que ele tá te dando chifre? Não Gente, a Isadora Eles ouviram a voz do Gaúcho? Gente, olha A gente não fez maquiagem tão Porque, né Não quis Olha aqui, bolinha, bolinha Olha a minha roupa, gente Com Vans Eu vou colocar mais um casaco da Vans por cima Vai ficar bem tutuca Bem gatinha Deixa eu ver se o casaco tá aqui Olha isso aqui Pra achar uma roupa A gente faz isso aqui, ó Porque a bagunça não tá feia, né? Tá bem feia Gente, tá escuro Porque a gente botou a LED Pra tirar umas fotos antes de ir Porque não é agora Falta alguns tempos ainda Deixa eu ver que horas é São 5h18 A gente vai sair daqui tipo umas 6h30, né? Vai de carro, né? Não é de uva Exato Gente, sério Eu vou botar um tênis daqui a pouco E é isso Eu vou esperar um pouco A hora que a gente estiver quase indo Eu aviso vocês Gente, tá quase na hora Oi, do nada Pugou tudo E a gente tá aqui ainda Eu não botei o tênis Eu vou botar essa hora que a gente estiver indo Vai dar um tempo bom E é isso, Isadora Tá quase na hora, né? Olha, gente Quando a gente vai falar Ficou bom mesmo Olha que linda Ficou lindo, amiga Aposto Isso é falsa, menina E daqui a pouco a gente vai chamar o Uber A hora que a gente for chamar Eu aviso A gente tá aqui Gente, olha o look da gata Olha esse... Gente, esse bicho daqui é muito lindo Só que ele deixa a gente quadrada Mas é isso, né? Ninguém liga Quando o Uber chegar A gente grava um pouquinho Que a Jamie vai colocar o tênis ainda Colocar a bolsa Muita coisa Gente, a Jamie tá pedindo o Uber, né? Yes A gente tá chegando a hora E será... Gente, eles ainda vêm responder a gente, né, amiga? Foi abandonado Eles nem estão mandando mensagem para nós É bem estranho, tá? Mas é isso Gente, ele não tá mandando... A gente mandou mais 10 mensagens para os dois Eles estão juntos, tá? Só que eles não estão respondendo a gente Tipo, não mesmo E é bem estranho Vai, Gogi! Vamos lá, vamos ver Eu vou ligar para eles aqui Calma aí, gente Tô nervosa, né? Apaga essa foto agora Apaga Eu vou te bater Apaga Tô apagando, calma Corre Por quê? Olha, gente Eu não gostei Ih, ela traz Apaga, olha, gente Tu não apagou Apaguei, cara Recarrega o perfil, então Que linda, cara Essa foto Só que ela não gostou, gente Eu fiz ela Tá, então eu vou ligar para eles agora Que eles não estão respondendo a gente A gente vai passar... Reguei para a pessoa errada ainda Eles desligaram, amiga Olha, eles desligaram Sério? Aham Vamos então, vamos indo, né? Aqueles vídeos lá Gente, o Uber está chegando A gente colocou Falta três minutos Uma para frente Gente, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui Então deixa o like Se inscreve no canal E deixa de compartilhar esse vídeo comigo Porque nós teremos dois milhões inscritos nesse canal real Vamos lá então, gente Porque... E se inscreve no canal